E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, o vídeo de hoje é mostrar para vocês aqui um trabalho que eu vou fazer pessoal, que é uma tirada de árvores, tá pessoal? Hoje eu estou aqui no condomínio, hoje é segunda-feira, tá pessoal? E já estou fazendo esse vídeo aqui logo cedo para vocês. Mas eu vou pedir para vocês que não esqueçam de se inscrever no canal, tá pessoal? Para me ajudar, não esquecer de ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like, tá pessoal? Deixar bastante like, deixe o seu comentário e compartilhe o vídeo aí pessoal, para me dar uma força, tá pessoal? Obrigado pelos 692 inscritos, quero dizer que eu estou sempre acompanhando vocês também pessoal, Para estar ajudando vocês também, porque a gente sozinho não consegue nada, a gente não consegue nada, inclusive fazendo o vídeo. Então a gente tem que ser grande parceiro também dos outros colegas que tem canal no YouTube. Então pessoal, estou aqui com a minha motosserra, tá? Gasolina, bolsa de ferramenta, óleo queimado, tá pessoal? Olha pessoal, vou mostrar aqui o que eu vou fazer aqui. É um trabalho que eu vou fazer, mas porque eu sou pago para isso, mas não porque eu gosto de fazer esse tipo de trabalho. Aqui pessoal, é um terreno, tá? Gente, me acompanha aí, tá meus amigos, para vocês verem direitinho como é que é as coisas hoje em dia. Olha, aqui pessoal, é um terreno que eu peguei para mim roçar, cortar o acalipto. E eles pediu para mim deixar, preservar esses nativos. Tá pessoal? Só que depois, já tem mais ou menos uns 6 meses, eles vão construir, olha para vocês verem, ó. Tá vendo que eles já trouxeram aqui um monte de ponta-leite, tá pessoal? Olha, um monte de ponta-leite para fazer escoramento. E aí pessoal, eles pediu para mim vir aqui cortar essas árvores nativos. Só que pessoal, eu estou compartilhando esse vídeo, porque eu sempre falo que eu não trabalho cortando nativo. Eu não gosto de cortar madeira nativo, eu tenho dó e sei que é, que é, não é, que não é permitido, tá pessoal? Então, é, vocês verem que eles pediu para mim preservar, para depois, eles conseguirem a liberação, para poder cortar as árvores. Olha pessoal, então vocês podem ver que as árvores que é para tirar, estão todas marcadas com essa fitinha. Olha lá pessoal, olha, aí tem aqui pessoal, olha, esse monte de nativo aqui pessoal, eu acho que é uma absurda, né pessoal? Olha, eu acho que é um absurdo aqui, olha, olha para vocês verem pessoal, um monte de nativo aqui, tudo marcado para tirar, olha. Olha para vocês verem aqui, tudo nativo, olha a grossura, tudo marcadinho. Então, eu só vou poder tirar esses que estão marcados, meus amigos, só esses que estão marcados. Mas, é com coração, é, bastante, bastante preocupado, né gente? Porque, é, isso aqui deveria ficar para uma sombra, né? Não há necessidade do cara, é, mexer com um nativo desse, porque isso aqui faz sombra, isso é uma, é um meio ambiente. Por que que o cara não constrói por lá, né pessoal, e deixa essa área aqui muito bem cuidada, tratadinha, limpinha, e constrói para lá, né pessoal? Aí, olha, tanto terreno. E, mas hoje em dia, pessoal, o dinheiro fala mais forte, né? Fala mais forte. Então, os caras, vocês entendem o que eu quero dizer, né gente? Então, gente, olha para vocês verem. Aqui dentro desse, aqui já foi tudo roçado, meus amigos, olha. Tudo roçado. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixe um comentário, tá pessoal? Porque, as pessoas que me seguem no meu canal, sabem que eu ando pelo meio do mato, sabem que eu mostro tudo, todo o meu trabalho, no meio do mato, na cidade, na rodovia. E, formem, porque eu não só falo de motocerra, eu também posso te mostrar outro vídeo aí no meu canal para vocês. Olha pessoal, aqui a fita, olha, tá vendo? É muito nativo, pessoal, olha. É muito nativo para me tirar, pessoal. Tudo, deixa a fita para cá, é para tirar tudo, olha. Pessoal, esse é muito nativo mesmo. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá pessoal? E, gente, me ajuda aí, compartilha o vídeo, tá? É, aí para seus amigos. E, fica todos com Deus. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.